E pra você não ficar nessa escuridão, aqui na Elétrica Brasília tem luminária de emergência, a partir de quanto? A partir de R$19,90 apenas. Aqui é barato de verdade e tem muito mais, olha só essa luminária, é slim com LED, a partir de quanto? A partir de R$42,50. O plafond LED, a partir de quanto? R$19,90 apenas. Esse é o esporte de embutir com lâmpada de LED, inclusa, a partir de quanto? Imperdível, a partir de R$15,90. Arandela Copacabana, olha o acabamento, que maravilha, de R$149,00 por quanto? Por apenas R$99,00. E o suporte de TV ou micro-ondas, um preço imperdível, a partir de quanto? A partir de R$21,50 apenas. Aqui ó, na Rua Ceará. R$11,85. E o telefone? R$36,12,31,88. Barato de verdade? É, só na Elétrica Brasília. Vem pra cá.